Beleza família, tudo bem com vocês? Infelizmente a Microsoft já está avisando usuários que utilizam o Windows 8.1 para o fim do suporte. Você recebeu essa mensagem aqui, galera, no seu Windows 8.1 que muitas pessoas ainda utilizam o Windows 8.1 por ser um Windows bem leve, né? Um pouco mais leve que o Windows 10, tá? Beleza? Então, vamos aqui no site do Microsoft que eu vou dar uma lidinha aqui pra vocês, né? Olha só, galera, fim do suporte para o Windows 8, né? Que o Windows 8 já encerrou o suporte já faz alguns anos e o Windows 8.1 e Office. Então, olha só, galera, importante. O suporte para o Windows 8 terminou em 12 de janeiro de 2016 e o suporte para o Windows 8.1 terminará em 10 de janeiro de 2023. Então, até lá você pode utilizar tranquilamente, tá? E o Microsoft 365 Apps não será mais suportado no Windows 8, né? E 8.1, depois que eles atingem as datas de fim do suporte. Para evitar problemas de desempenho e confiabilidade recomendamos que você mude para uma versão mais recente do Windows que eu recomendo o Windows 10 porque o Windows 10 vai receber suporte até 2025. Então, tem bastante tempo aí, né, família? Vamos aqui para baixo, vamos ler aqui na parte de Windows 8.1. Ó, após essa data, se estiver executando o Microsoft 365 você não receberá mais atualizações para os aplicativos do Office isso inclui atualizações de recursos, né? Atualizações de segurança, em geral e outras atualizações de qualidade no modo geral, tá, família? Então, depois dessa data, não recomendo você utilizar aplicativos de banco ou logar aí em alguma conta de banco no navegador ou algum outro aplicativo aí importante, né? Por questão de segurança, tá, família? Como não vai mais receber suporte então é melhor você migrar para o Windows 10 pelo menos ou o Windows 11 e seu PC suporta, ok? Então é isso aí, família é um vídeo mais rapidinho só para avisar vocês do fim do suporte, né? E, olha só, o Windows 10 chegará ao fim do suporte em 14 de outubro de 2025 Então, vai demorar um pouco, né? Mas também está logo aí o fim do suporte Beleza, família? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês e se você receber aquela mensagem aqui, ó Não se preocupe, você pode ir lá e fechar ela Pode utilizar o Windows aí tranquilamente até 10 de janeiro de 2023 e depois comece aí a pensar, né? Para migrar para o Windows 10 No mínimo, tá, família? Eu recomendo mesmo por questão de segurança, tá? Então, é isso aí Ah, se você quiser utilizar o Windows 8.1 Você pode usar tranquilamente Só é questão da segurança mesmo, tá? Então, é isso aí, família Quando você gostou, inscreva-se no canal Ative o sininho Qualquer dúvida, é só chamar, tá? É isso aí Valeu, falou